Fala aí pessoal, beleza aí com vocês? Aqui estamos indo mais no Gang Beast aí, vamos jogar aí um pouquinho, vai, 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 dá soco, dá soco, dá soco, ai eu apaguei mano, não é pra eu apagar não, seu filho da mãe, vem cá. Ô mano, o cara conseguiu me dar chute mano, acorda, acorda, acorda filho da mãe, ai mano, me rasquei, é isso aí pessoal, mais um Gang Beast aí, vamos fazer assim, a verdinha se matou sozinho mano, que doido, é isso aí pessoal, não esqueça de clicar no botãozinho de gostei, se inscrever no canal aí, dá essa força aí, belezinha, vamos trazer mais Gang Beast aí pro canal mano, vai ter outros jogos aí também gente, Eu tô trazendo novos conteúdos aí pro canal Espero que vocês gostem aí Acho que deve ter entrado mais alguém aí no servidor É, entrou mesmo Eu vou pegar esse verdinho aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Eu vou subir pra parede, ó Pega aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Nossa, o cara me acertou um soco, mano Que isso Toma aí, ó Seu viadinho Toma aí Toma mais um Toma mais um para a mão de ser besta Deixa eu ver se eu consigo empurrar ele aqui Não, não, eu não Uhul, uhul Ah não, o cara me apagou, mano Que merda Não, não, sobe Só acorda, 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 acorda Acorda, sobe Acorda, sobe Nossa, eu quase tomei Vou ficar sentadinho aqui se pegando, ó Deixa os dois se matar aqui Cadê os verdinhos, ó Olha o cara, mano Acorda, 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 acorda Acorda Toma aí Não, 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 não Ai Ai, mas fiquei Acorda, 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 acorda Acorda, meu Acorda Ah, não deu Ai, morri mais uma Nossa, mano Que da ó Que é Ah, tava até indo bem, mano Apaguei o azulzinho Eu já tô pegando a manha, gente Vai vendo Terceira vez aí jogando Vamos lá Eu acho que vai mudar de mapa Eu acho que vai mudar de mapa Opa, o mapa do caminhão, hein Ou desse mapa Mas vamos lá Bom, já fiquei aqui na cabine, então, ó Eita, mano Ai, fica Segura, segura Segura, segura Segura Ah, não deu Eu apaguei, mano Nossa, mas voei longe, mano Você é doido Ah, o verdinho já era O roxinho tá ganhando todas, mano Vê isso Vai, vai, vai Dá soco, dá soco, dá soco Vai, vai Vai, vai Dá soco, dá soco, dá soco, dá soco, dá soco Dá soco, dá soco, dá soco Ai, eu apaguei Não Ah, mano Ô, verdinho, mano Apaga esse azulzinho aí Azulzinho apagou Leva o azulzinho já pra fora aí, gente Vai Agora o azulzinho O azulzinho das voadoras Mano, o azulzinho conseguiu, mano Nossa, mano Tomou mais uma da bênção, mano Que isso, jovem Ô, como que consegue isso, mano Esse azulzinho Mano, o cara deu no sentado Doideira Doideira Vai 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 Isso, morri, isso, morri, isso, morra Ó, já apaguei outro Apaguei terceiro Apaga Apaga, apaga Apaga, 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 apaga Apaga Apaga, apaga Apaguei mais um Apaguei mais um Apaguei um Vai, vai Apaga, apaga, apaga Vai, vai, vai Ai, mano O verdinho me pegou, mano Vai Vai Vai, vai Sobe, sobe, sobe Não Cai, não Ah, caiu Ah, mano Eu ia até ter acertado ali do canto Pra derrubar todos Que eu tava apagado Ô, mano Deu uns knockouts aí, mano Vai vendo Eu tô pegando a manha, gente Já tô pegando a manha E os dois não podem sair dali, mano Vai escorregar Vocês vão escorregar, mano Aí, o roxinho foi Sobrou o verdinho Ih, não teve jeito, não Será que esse mapa de novo, mano Eu gostaria que fosse o mesmo mapa, mano Tá entrando gente nova toda hora, gente Então não dá nem pra pegar rank aqui, ó Quem vem ser três, assim Tá entrando gente nova e vai assim Eu não fiz nenhuma kill, né, mano Eu queria ter Aqui ou não, né Vencer uma rodada aí, né Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Fica aí Cadê, cadê Vai Ah, não Não Ah, mano Pegou Só porque eu derrubei um Ah, mano Aí tá bom Tá bom Tá legal Já tô pegando a manha, mano Vai vendo Daqui uns dias eu tô pica, mano Ó o outro aqui Tá parecendo um macaquinho Vamos ver o restante da tua O outro ali só tá na parede Igual eu aquela hora Eita, mano O verdinho se deu mal Ih, já era o verdinho Esse azulzinho é muito viciado Nossa senhora Toda vez eu pego o nick Se eu tô online eu pego o nick dele É inacreditável Eita Eita, mano Tomando na base agora Olha lá, roxinho Dá nele, roxinho Deve ser amigo esses dois, mano Porque todas as vezes ficam brincando aí na sessão Isso aí Ganhou Demorou, mas ganhou, né Eu acho que são amigos esses dois aí Não tem jeito não Vamos lá pra mais uma, gente Ah, já consegui ficar aqui Vamos ver se dá certo Errou Não Ai, não consegui agarrar na porta, mano Que merda Já sofri Olha o tanto de gente ali Eu queria entrar dentro do baú, mano Ih, já era O roxinho já era Eu achei que ficou, mano Doideira Vai vir a praca Vai dar dos dois Eu tô até vendo Oi, não deu Não pegou os dois Pelo menos esse mapa aqui tem essas pracas, né Que faz uma zoeira Ixi, quem ganhou? O azul ainda ganhou, mano Olha a doideira Olha os corpos caindo lá pra trás Ixi, olha o mapa 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 Vamos dar a bancadaria aqui, ó A bancadaria ela começou Eita, mano Eita, mano Já me apagaram também Filha da mãe Vai 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 lá pra fora Nossa, os dois apagou Agora se for Só que se a zozinha acordar primeiro Olha ae, mano Que mania, mano O cara acorda de primeiro Olha ae Caraca, mano O cara acorda primeiro que eu Que doideira Tô falando que esses caras estão de hack Essas zozinhas aí Sei, cara Vai lá, mano Joga pra fora Logo O cara fica brincando de chutar, ó Nossa Nossa O cara vai virar um chutão pra fora Nossa, que engraçado, mano Eita, agora é o trem Eu dei esse mapa do trem Uhul 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 Só uma galinha Sobe Sobe, sobe Pega aqui Vai, vai Não, o cara conseguiu me apagar ainda Vai, vai Morreu também comigo Foi comigo, azulzinho, esse viciado Ele não ganhou essa rodada, não Mas acho que deve ter zelado de novo, gente Deve ter zelado Porque deve ter entrado gente nova aí Então o vermelhinho ali, ó Novo Nossa, agora vai os dois Ficou só o roxinho e o vermelhinho O cara conseguiu escapar, mano Olha como é que ele subiu Doideira Agora o cara é pra vir o trem e não vem, ó Isso que é engraçado O vermelhinho perdeu Por quê? Eu acho que deve ter caído o servidor pra ele Mas é isso aí, gente Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Até o próximo Não esqueça de clicar no botãozinho Inclusive, gostei Dessa força aí, beleza? Até o próximo vídeo Fui! 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 E aí